Deputado, o senhor gostaria de encaminhar? Muito rapidamente, deputada Margareth, presidenta desse grupo de trabalho, sem provocar ciúmes no capitão Augusto, dizer, deputada, nós já conversamos sobre isso, pessoalmente, mas era importante ter essa formalidade, mas porque há uma justa reivindicação do movimento negro, e realmente foi uma falha de todos nós. A Lívia Cáceres está hoje na mesa, porque já estava nas minhas indicações, e é uma defensora pública brilhante do Rio de Janeiro, está aqui com a gente, mas seria muito importante que a gente conseguisse contemplar pelo menos uma pessoa negra. Nós já tivemos o cuidado, corretíssimo, da paridade de gênero nas mesas, mas seria muito importante que a gente tivesse pelo menos uma pessoa negra em cada mesa, visto, inclusive, o tema que estamos tratando. E é uma reivindicação do movimento negro. E aí, esse ofício, já para facilitar os trabalhos, que a gente vem fazendo um trabalho de ajuda mútua permanente, já tem nomes sugeridos aqui, evidentemente que colocados aí ao debate do grupo, mas nomes para cada tema. Mesmo com cuidado de não tornar as mesas muito grandes, eu concordo com isso, mas acho que essa é uma pauta que a gente precisa atender. Antes de passar a palavra para o deputado Paulo Teixeira, eu gostaria de esclarecer o seguinte, nós já havíamos dado uma olhada nessa questão também de ter representantes dos movimentos negros, já reivindicados, inclusive, pelo deputado Orlando Silva. E nós já temos, nós já temos nas mesas, nós já temos dez painéis, nós já temos seis pessoas negras nesses painéis, de indicações variadas, já vieram naturalmente, espontaneamente nos grupos. Agora, realmente, nem todas se declaram pessoas ligadas aos movimentos sociais. Então, eu pergunto ao senhor deputado, já havendo seis mesas com pessoas negras, não seria o caso de nós complementarmos apenas as quatro subsequentes? Sem problema nenhum, porque isso eu acho que garante o pedido de pelo menos uma pessoa negra em cada mesa, e são nomes muito qualificados. São nomes extremamente qualificados. Não é nenhum sacrifício, muito pelo contrário, são nomes extremamente sacrificados e que qualificam o debate da gente. Já tem aqui algumas indicações, se o grupo quiser aproveitar para ganhar tempo. Obrigado.